O trabalho de produção é a ciência de uma música que eu também compulso em 50 anos. Ela foi cantada por vários partidos, da democratização pelo PMDB, pelo PSDB, pelo PT, pelo PDT de Brizola. E ela, desculpe, mas ela não é partidária, mas eu sempre tenho evitado cantá-la por isso. Um dia, há muito tempo, eu cantei no Avoate, aí o freguês furioso disse, mas eu paguei, não foi para ouvir propaganda política. Não é propaganda política. Essa música pertence a todos os seres humanos e a ideia vem de Jesus de Nazaré. Amém. A bandeira do meu partido A vermelha de um sonho antigo Cor da hora E se levanta Levanta a hora Levanta a hora Só leva a esperança Minha bandeira Tu és criança A vida inteira Toda vermelha Sem uma distra Minha bandeira E a socialista E a socialista Estandarte puro Da nova era Que todo mundo Espera, espera Coração Coração lindo Coração lindo No céu No plano Te amo Sorrindo Te amo Cantando Mas a bandeira Do meu partido Vem traçada Outra bandeira A mais bela A primeira Verde amarela A bandeira Pra viver A uma bela Que todo mundo Respeja A lorsa Ó pral Nossa